Oi gente, a receitinha de hoje é de um bolo de bolacha low carb. Vou começar fazendo as bolachas. Aqui nesta vasilha eu tenho 120 gramas de farinha de amêndoas e 30 gramas de farinha de coco. Vou acrescentar agora 80 gramas de adoçante, estou usando xilitol, vocês podem usar o eritritol, o estérvia, o adoçante que vocês forem acostumados a usar. Acrescentei aqui 40 gramas de manteiga, tem sal a manteiga, não é sem sal, vocês podem usar com sal ou sem sal, como preferirem. Aqui eu tenho uma colherzinha de café de fermento em pó, que eu pesei e deram 2 gramas. É bem pouquinho fermento que eu vou usar aqui nas minhas bolachinhas, que eu estou fazendo para fazer o meu bolo de bolacha. Para dar o ponto aqui nas minhas bolachinhas, eu vou usar aqui, aqui eu tenho uma clara. Por enquanto eu vou misturar aqui, não vou colocar a clara ainda, eu vou colocar ela depois para dar o ponto na minha massa. E às vezes nem precisa de uma clara de ovo inteira para dar o ponto. Vou sovar aqui com as mãos, a massinha da minha bolacha. E vou colocando as claras aos poucos, às vezes nem chega a usar uma clara inteira, às vezes um pouquinho de clara só é o suficiente, por causa que eu já tenho a manteiga. E não pode ficar uma massa muito mole. Agora eu vou colocar um pouquinho de clara. Não coloquei toda. Se precisar, eu coloco o resto da clara. Nem precisou usar aquela clara toda. Eu usei mais ou menos, usei um pouquinho, sobrou clara aqui, uma meia clara mais ou menos. E já está no ponto certo aqui as minhas bolachinhas. Não precisa abrir com rolo, nem cortar, nada disso, porque a gente vai querer bolachas quebradas. É como se vocês fizessem, comprassem aquelas bolachas Maria ou Maisena e depois quebrasse elas. Mas como a gente é low carb e não come essas bolachas, a gente tem que fazer as nossas bolachinhas em casa para poder fazer o bolo de bolacha. Então, o que eu vou fazer agora? Eu peguei uma assadeira, pode ser redonda, pode ser quadrada, pode ser qualquer formato. E forrei o fundo da minha assadeira com papel manteiga. Agora eu vou abrir com as mãos mesmo a minha massa, das minhas bolachinhas aqui nesta assadeira. Vou abrir assim, bem fino, mais fino que eu conseguir. Vai abrindo assim como se fosse uma massa de torta, mas é para fazer as bolachinhas. Não precisa ficar certinho, não precisa nada, porque depois, como eu disse, depois de assado a gente vai quebrar. Só precisa ficar fina, não pode ficar muito grossa a massa aqui. Então, vou abrir aqui e já mostro para vocês. Para facilitar, eu coloquei um plástico assim por cima e peguei esse rolinho que eu tenho aqui pequeno. E assim, apertei com o rolinho, abri com o rolinho, ficou mais fácil. Mas também dá para abrir só com a mão. Já está boa a minha massa. Como eu disse, não precisa ficar certinho, não precisa nada disso. Porque depois de assada, nós vamos quebrar toda a bolachinha para poder fazer o bolo de bolacha. Eu vou levar ela para o forno agora. O meu forno já está ali pré-aquecido. Está a 180 graus. E depois eu falo para vocês quanto tempo que ela demorou no meu forno para assar. Aqui eu tenho 100 gramas de oleaginosas. Eu tenho amêndoas e caju. Um pouco mais de amêndoas do que de caju. Eu misturei o que eu tinha aqui de amêndoas e de caju. E deram 100 gramas. Isso daqui é opcional. Vocês usem no bolo de bolacha de vocês se vocês quiserem. Eu vou colocar no meu. Mas como eu disse, é opcional. Quem não tiver oleaginosas, façam o bolo só com as bolachas. Não precisa usar esse daqui. Mas eu vou usar 100 gramas de oleaginosas, caju e amêndoas. As amêndoas eu vou cortar elas assim no meio. E os cajus também. Vou dar uma quebradinha neles assim. Só isso que eu vou fazer com as amêndoas e o caju. Dar uma quebrada neles assim. Grosseiramente. E vou usar também chocolate 74% cacau. Acima de 70% vocês podem usar. Eu vou usar 74% cacau. Eu vou usar 180 gramas de chocolate 74% cacau. Que está o meu chocolate 180 gramas de chocolate 74% cacau. 200ml. Uma caixinha de 200ml de creme de leite. Vou usar 30 gramas de manteiga. Vou usar também aqui 40 gramas de adoçante. Estou usando xilitol. Uma colher de sopa de extrato de baunilha. Minha bolachona já assou. Assou por 15 minutos no meu forno a 180 graus. 15 minutos ela já estava assada. Aqui as bordinhas ficaram um pouco mais douradinhas. E aqui assim não ficou. E eu vou quebrar, ó. Eu vou quebrar toda ela assim. Em pedaços grandes. Não pode ser pedaços muito pequenos. Pode ser pedaços grandes. Eu vou quebrar toda ela para usar no meu bolo de bolacha. É corta. Já está morna. Ainda não está completamente fria. Vou quebrar ela e vou deixar ela esfriar aqui. Completamente. E vou continuar a minha receita para fazer o meu bolo de bolacha. Low carb. Bolo de bolacha low carb. Aqui junto com as minhas bolachas eu vou colocar o meu caju. E as minhas amêndoas também. Vou só quebrar assim. E esse caju e essa amêndoa é opcional. Vocês usem se tiverem. Se não tiverem, não deixem de fazer o bolo de bolacha por causa disso. Agora eu vou colocar aqui a minha caixinha de creme de leite. Aqui junto com o meu chocolate. 180 gramas de chocolate e 74% cacau eu estou usando. Vocês podem usar de 70 para cima. Vou colocar aqui o meu adoçante, o xilitol. E vou colocar também a manteiga. E vou levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter. De 30 em 30 segundos eu levei a minha mistura aqui com o chocolate no micro-ondas. De creme de leite, manteiga, chocolate e xilitol. Um minuto e meio. Já derreteu o meu chocolate. Misturar bem aqui. Eu coloco o adoçante porque quando eu faço assim essas receitas low carb é para a minha família toda. E se tiver muito amargo o chocolate o meu filho não come. Como eu quero que ele coma o bolo, eu coloco aqui. Eu coloquei o adoçante aqui. Mas se vocês não quiserem colocar o adoçante. Se quiser fazer com o chocolate aqui amargo, 74%, 70%, 80%, 90%, 95%, cacau. E não se importarem de comer amarguinho. Vocês não precisam colocar aqui. Aqui na bolacha precisa. Mas aqui vocês não precisam colocar o adoçante. Eu coloco e para o meu paladar, paladar da minha família, fica uma delícia. Fica melhor. Mas quem gosta de bem amarguinho não coloque o adoçante. Agora eu vou acrescentar a minha baunilha. Eu separei aqui, ó, meia xícara mais ou menos. Ou pouco mais de meia xícara dessa minha mistura. Que eu vou usar depois para cobrir o meu bolo de bolacha. Separei aqui. Agora só vou colocar aqui as minhas bolachinhas com as minhas frutas secas. E vou misturar bem. Por tudo. E misturar aqui com o chocolate. E misturar aqui com o chocolate. Uma assadeira de 16 centímetros de diâmetro com papel manteiga. E vou colocar aqui o meu bolo. De bolacha. Se vocês tiverem aquela assadeira com fundo removível, eu tenho, mas a minha é muito grande. Então, eu vou usar esta daqui mesmo. Vou, agora aqui, amassar bem o bolo aqui. Compactar ele. E vou levar na geladeira. Por pelo menos umas três ou quatro horas. Agora, eu vou levar o bolo para a geladeira. Antes, depois, eu vou desenformar e cobrir aqui com a caldinha que eu reservei. A cobertura. Depois de três horas, eu virei o meu bolo aqui neste prato. Vou tirar aqui meu bolo de bolacha. Vou tirar aqui o papel manteiga que está aqui no fundo. E o bolo está aí. Agora, eu vou cobrir com a cobertura que eu reservei. Eu reservei aqui cerca de uma meia xícara, um pouco mais de cobertura. Agora, eu vou cobrir o meu bolo de bolacha com essa cobertura. Eu derreti um pouquinho de chocolate branco sem açúcar. Somente mesmo para fazer uma decoração aqui no meu bolinho. Bem pouquinho. Só para fazer uma decoração. A decoração não ficou muito boa porque o meu chocolate branco já endureceu rapidinho. Mas, está bom assim mesmo. E esse aqui é o meu bolinho de bolacha low carb. Eu vou cortar ele para vocês verem como que ele é por dentro. Olha o bolo de bolacha. Olha como que ele é aqui por dentro. Com os frutos, as bolachinhas e as oleaginosas que eu coloquei. Vou virar ele para vocês verem. Olha como que ele é por dentro aqui. Os pedacinhos de bolacha e as oleaginosas que eu coloquei aqui no meu bolo de bolacha. Olha esse outro pedaço aqui que eu cortei. Virei o bolo para vocês verem aqui as bolachinhas. Agora eu vou experimentar. Delicioso. Vocês vão adorar esse bolo. Eu tenho certeza disso. Pode fazer que eu garanto. Sensacional. Super facinho de fazer. Gostoso. Bolacha caseira low carb. Chocolate. Eu usei 74% cacau. Mas vocês podem usar acima de 70%. Uma delícia. Vale a pena. Espero que vocês façam. Experimentem. Bolo de bolacha low carb. Este foi o meu vídeo de hoje. Desse bolo delicioso. De bolacha low carb. Obrigada gente. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo.